Ontem, que noite especial, o Grupo ND foi destaque no prêmio Microfone de Ouro da Acaerte, que presta homenagem aos comunicadores de rádio, de televisão de Santa Catarina e que ajudam a engrandecer a comunicação brasileira, né? Vamos ver como foi? O 12º Prêmio Acaerte Microfone de Ouro encerrou de forma grandiosa mais uma edição do Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, o Acaerte Next, da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. A premiação, o microfone de ouro, é algo que movimenta a indústria do rádio e da TV. Então é muito importante, é uma maneira que a Acaerte tem de provocar os profissionais a cada vez elevarem a régua, estarem cada vez mais adaptados a tudo que vem pela frente. Neste ano, 911 trabalhos foram inscritos nas 31 modalidades de quatro categorias, profissionais de rádio, TV, agências de propaganda e acadêmicos de jornalismo e publicidade e propaganda de Santa Catarina. A apresentação do evento ficou por conta da jornalista Mariana Godoy. Eu fico muito feliz de vir num momento de premiação, um momento de reconhecimento do trabalho dos profissionais. O jornalismo é feito em equipe, produção, edição, reportagem, então tem várias pessoas envolvidas. Mas quando um ganha um prêmio, esse prêmio representa o trabalho de todos eles. E eu espero dar muitos prêmios hoje para a ND, estou torcendo. O grupo ND teve quatro vencedores nas principais categorias da noite, de rádio, televisão e também de jornalismo universitário. Um a um eles subiram no palco do Acaerte Next, aqui no Centro-Sul, em Florianópolis, e receberam os troféus e certificados. Isso daqui é um resultado que eu resumiria em poucas palavras como sendo as escolhas certas que eu fiz, apesar dos medos que eu venci e dos desafios também que eu enfrentei. Santa Catarina, muitíssimo obrigada. A sensação é de muita felicidade de ter ganhado esse prêmio por terceira vez e ainda trabalhando num estado tão lindo como Santa Catarina. E quero agradecer muito a Acaerte e a NDTV que sempre me dá as melhores oportunidades para trabalhar. Porque sem dúvida é um reconhecimento, é um privilégio de estar aqui com profissionais que a gente tanto admira, a gente que ainda está engatinhando na profissão. Então isso é muito importante e muito gratificante. E claro que ganhar com a série do meu TCC, que fala sobre os desaparecidos em Santa Catarina, e que mais tarde se torna o Contra o Tempo no Cidade Alerta, é uma honra e eu estou muito feliz. É uma honra poder estar aqui representando Sabrina Guiá. Ela não é apenas um nome do jornalismo, ela é a voz da comunidade, ela é uma apresentadora, ela é uma mãe, por isso hoje ela não pode estar aqui. E para nós, da NDTV Joinville, não é apenas um reconhecimento, é uma vitória de que o jornalismo regional, ele é e sim vai ser sempre valorizado e premiado. Neste ano, o tema da premiação foi o rádio e a TV em transformação. E centenas de pessoas estiveram presentes para prestigiar o evento que celebra o futuro da comunicação catarinense. Esse resultado nos deixa muito felizes, muito felizes. Foram 22 inscritos, 900 pessoas se inscreveram no Prêmio Caerque. Dessas 922 estavam no Grupo ND. Eu acho que isso é uma vitória, é uma vitória para todos os profissionais que se dedicam, que querem ser cada vez mais profissionais, que são dedicados naquilo que eles fazem, na profissão, no trabalho, no trabalho deles, que isso é o reconhecimento para eles. Parabéns, gente. E nada disso faz sentido sem você.